Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um filme bem triste e bem, assim, tenso, que é Ninguém Sabe Que Estou Aqui, um filme 2020, original do Netflix. Então, eu botei na minha lista ali da Netflix vários filmes que eu achei bem interessantes, assim, que não tinha prestado atenção quando eu olhei pela primeira vez. E esse me chamou muita atenção porque eu já tinha visto algumas análises sobre ele e é um filme realmente, assim, muito triste, um filme chileno que traz o Jorge Garcia como um memo. Então, é aquelas histórias, assim, de revoltar as pessoas, é um drama muito dramático e que revolta qualquer pessoa que tem um pingo de humanidade. Então, imagina que um memo é um cantor mirim e tem uma voz linda, assim, uma voz perfeita, só que ele é gordinho e feio no filme. Essa é a condição dele. Uma criança é gordinha e feia, no caso, e chega ali o produtor pro pai da criança, né, e diz, olha, eu posso usar a voz do teu filho, só que a aparência dele não. Então, ou ele emagrece e muda, ou ele só, assim, vai ser usada a voz dele, tipo um playback de outro guri. Imagina a tristeza pra essa criança, né, e pra esse pai, só que o pai dele também não prestava muito. Enfim, ele acaba aceitando porque pensa que vai ter sucesso de alguma maneira, né, e então que surge o Ângelo, um guri nojento e muito exibido, que acaba fazendo o playback da voz dele ali como se fosse dele. Isso que é muito ruim, né, porque ele mentiu pra todo mundo, então ninguém conheceu o memo, ninguém sabia que o memo realmente era o cantor, todo mundo pensava que era o Ângelo. E, então, acontece isso e esse guri deslancha, né, ganha várias turnês e coisa e tal, só que o memo fica indignado porque o guri fazia bullying, fazia piadinha, e bate nesse guri e deixa ele de cadeira de rodas. Então, aí que começa a trama, assim, e o memo, então, aparece, é um filme, assim, muito tenso, porque ele quase não fala o memo e ele agora aparece como o Jorge Garcia, mas bem mais gordo, assim, tipo, bem, assim, sofrido, assim, uma aparência sofrida, uma pessoa que sofre muito e foi morar com o tio dele lá numa natureza lá distante. E, então, que ele vive como se ele fosse outra pessoa, ele usa outro nome também e chega uma mulher, a Francisca, e ela chega lá e ela meio que se faz apaixonada por ele, uma coisa estranha, assim, se faz meio apaixonada e ele vai meio que caindo na dela, assim, só que ele é muito envergonhado, ele é completamente, assim, uma pessoa que não fala, assim, não tem, não vive em sociedade, uma pessoa muito contida, assim, muito triste mesmo de assistir. É uma hora e meia, parece, de filme, mas é muito sofrido. Então, ela vai conquistando ele até que ele descobre que ela já tinha um namorado e que descobre ali que mentiu pra ele, né, e a mãe mostra o vídeo ali do Memo cantando pro cara e eles acabam descobrindo o Memo novamente. Aí eu vou começar nos spoilers pra quem não quiser receber spoilers, tchau. E acontece que o pai do Memo resolve aparecer, porque até então só tinha o tio, né, só que o pai dele é um idiota, assim, e consegue xingar o Memo, fala que é tudo culpa dele, estragou a vida dele, e o pai dele consegue uma entrevista com esse Ângelo. E desde o começo do filme, ele tem até um livrinho, assim, da autobiografia ali do Ângelo, então ele tem um remorso, uma coisa muito ruim dentro dele com esse cara. E tá, ele consegue, vai lá pra cidade, se arruma e tal, e quando chega lá na entrevista, é bem pelo contrário, eles querem fazer como se o Memo tivesse que pedir desculpa por ter deixado aleijado o Ângelo e não por terem roubado a voz dele, porque ninguém sabia, né. Então, eles se encontram antes e começam a conversar, e o cara diz assim, poxa, sabe, qual é a tua? Eu fui roubada, assim, tu mentiu pra todo mundo que tu tava usando a minha voz. E, né, agora tu vem dizer que eu tenho que te pedir desculpa? Tipo, fica uma coisa muito tensa, assim. Porque dá pra ver claramente que o Memo foi colocado numa enrascada ali, né, porque eles queriam fazer como se ele fosse pedir desculpa, como se ele fosse um monstro, e, na verdade, o monstro é o outro cara, só que acontece, então, que eles entram no ar com a premissa, assim, de, ai, Memo veio aqui pedir desculpas, e eu fiquei... E o cara se fazendo de vítima, então, que o Memo fala tudo na cara, ali ao vivo, e começa a cantar, e mostra que a voz era dele mesmo. Só que o filme termina numa coisa assim, ele faz isso, aparece deitado na cama, e a mulher do lado dele, e é assim que termina. É um filme legal, é um filme muito dramático, muito triste, mas termina de uma forma meio, assim, subjetiva, né? Deixa vários lacunas pra te pensar no que realmente aconteceu. Mas, então, é isso, é o filme que vale a pena, assim, da Netflix, bem diferente. Eu tinha ouvido falar bem.